Em cerimônia na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus, o prefeito Arthur Vigílio Neto, juntamente com representantes da SUFRAMA e seu secretariado, anunciou o início das obras de recapiamento e manutenção das vias do Distrito Industrial de Manaus. Esta é a primeira vez que a Prefeitura da capital amazonense será responsável pelos serviços que também integram o pacote de obras planejado pelo município em comemoração aos 350 anos da cidade. Nós vamos repaginar, revitalizar e dar orgulho a todos os visitantes que nos procurarem e aos moradores de Manaus, dar orgulho de terem uma sede administrativa do Distrito Industrial, a instalação das fábricas, o entorno das fábricas, o viário das fábricas, a altura da pujança de um dos mais importantes polos industriais do país. Desde 2017, Prefeitura e SUFRAMA trabalham no destravamento burocrático das obras no Distrito, que só agora saíram do papel. Para que a gente possa fazer todas as interlocuções com o Governo Federal e também com uma parte da sociedade que está aqui, a parte industrial, de já pensarmos no Distrito 2. As obras de revitalização viária aqui do Distrito Industrial começaram a partir daqui da bola da Samsung, mais de 35 vias aqui dessa área, que concentram o maior número de fábricas do Polo Industrial de Manaus, serão beneficiadas. O valor total das obras está orçado em 136 milhões de reais. Todas as ruas dessa área serão totalmente reestruturadas desde a base. As vias ganharão novo pavimento, drenagens superficiais, calçadas, meios-fios e sarjetas. Cerca de 60 homens, mais 30 caçambas, retroescavadeiras e outros equipamentos darão agilidade aos serviços. Esperamos que dentro do prazo de 12 meses nós estejamos cumprindo isso com todo rigor. Nós temos um período ainda um pouco mais complicado que é o período de chuvas, mas certos trabalhos nós podemos fazer sim, como agora, por exemplo, as máquinas já estão locadas na bola da Samsung e nós já começamos. O Ministério Público Federal fiscaliza o andamento das obras. E agora, mediante a celebração desse acordo de cooperação técnica, viabiliza-se a necessidade de acompanhamento dessa obra. Justamente para que esse serviço, que é de utilidade inequívoca para o desenvolvimento econômico e social do estado da Amazônia, seja entregue para a população.